Tinha uma lenda, e eu fiquei sabendo, você sabe que eu fiz o Zacarias, né? Então, eu... Na escolinha, né? Olha, eu estudei tudo, cara. Na escolinha não, nos Trapalhões. Eu estudei tudo o Zacarias, cara. Estudei, fui a fundo mesmo, fui ver onde que ele nasceu, a referência e tal. Esse personagem do Zacarias era uma pessoa lá da cidade dele, de Sete Lagoas. Eu queria saber, eu queria conhecer essa pessoa, que tem um tipo... A inspiração. A inspiração do Zacarias, porque, cara, é uma pessoa careca, com um cabelinho aqui, sem dente, com uma risadinha de que parece uma galinha. Parece que vai botar ovo.